Pô, preparo os presentes para o próximo Natal, ora! Então, posso fazer uma pedida agora? Claro que pode! E vocês também, crianças! Vamos nos pedindo ao Papai Noel, ele é muito legal! E do lado dele vivem cabritinhos, as ovelhas e fogos! É o lado da sala, assim! O que que você fez, amor? Pode continuar o sacado em torno de abó para alunos? Só poderia ser um janeiro maluco! Ali é a bola do branco! Está espantado! Coragem, pessoal! Chegamos ao ponto mais perigoso da aventura! Estamos no vale dos dinossauros! Mas, os dinossauros não morreram todos? Por um lugar que sabe! Eles são picantes! Podem voltar a qualquer momento! 20 minutos! Aqui, ó! O que foi isso? Será que algum tiranossauro é que se encostou na cerca elétrica? Que perigo! Um dia, quando eu tentava me esconder desses bichos horríveis, eu descobri uma caverna! Sabem o que era, crianças? A era dos dinossauros! E... O que é isso? Não, não, não. Não, não. Legal. Não dale pra calar. Não! Estou aqui! 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 Estou aqui Obrigado.